A discussão hoje que está na Berlinda é a homeschooling. Bonito, não é? Em português, poderíamos traduzir ensino domiciliar. Os palpiteiros de plantão já começaram a colocar suas manguinhas de fora. Eu chamo de palpiteiro não só aqueles que se expõem nas redes sociais, mas principalmente os palpiteiros de colarinho branco e os de toga preta, a maioria não entendendo absolutamente nada de educação. Vale lembrar que a Constituição brasileira diz que a educação é um direito de todos, mas a obrigação de educar cabe ao Estado e à família, sem exclusividade dos pais, no preparo para a cidadania e qualificação para o trabalho. O já famoso STF, em 2018, decidiu que a modalidade é proibida no Brasil. Na época, dos dez ministros que julgaram o processo, dois deles, Fuchs e Lewandowski, foram os mais críticos ao ensino domiciliar. Fuchs, inclusive, justificou que essa modalidade afetaria os jovens das classes mais vulneráveis e facilitaria a construção de personalidades intolerantes. Pasmem, acreditem, ele disse, personalidades intolerantes, demonstrando um preconceito à flor da pele. A pergunta que eu faria hoje ao ministro é, só criança pobre é vulnerável? Se ficar estudando em casa? Por quê? O pai pobre é perigoso? O pai pobre tem má índole? O pai pobre não sabe educar seu filho? Por que ele ficaria vulnerável em casa? Ministro, toda criança é vulnerável. Ser vulnerável significa ser frágil e estar sujeito a ser magoada, machucada, aliciada, maltratada, independentemente da separação da classe social que preconceituosamente o país. Há pais pobres e ricos também que são muito mais capazes e inteligentes do que os ministros e políticos que se metem a entender de educação. A discussão que se deve estabelecer é se o ensino domiciliar poderia substituir oficialmente, documentalmente, o ensino tradicional executado dentro das escolas públicas ou privadas e deixadas para escolha daqueles que assim o desejarem. Quem pode impedir um pai de ensinar seu filho, dentro da sua casa, tudo aquilo que desejar? Quais são os problemas dessa decisão? Primeiro, se é por economia ou medo, há que se ter uma forma de orientação, apenas, não de punição. Se os pais se julgam capacitados para isso, qual a dúvida? Se não forem, estarão prejudicando o próprio filho. Se forem esclarecidos, irão buscar orientação para executar essa tarefa da maneira mais adequada possível. Há muitos profissionais da educação, mentores, professores que se dedicam a isso. O Estado poderia proporcionar esses profissionais para aqueles que não poderiam contratá-los. Daqueles que estão julgando este projeto, a maioria não entendeu nada. Estão discutindo o ensino presencial, o ensino online, a tecnologia, quando deveriam estar deliberando apenas se o ensino domiciliar pode oficialmente ser reconhecido. É só isso. Não se pode impedir que um pai ensine seu filho em casa. Alguns buscarão o argumento de que a criança não se desenvolveria socialmente estudando só em casa. Mas, na verdade, é mais tempo para contatos sociais através de esportes, visitas, viagens, teatros, cinemas, festas e etc. O ensino, seja ele domiciliar ou dentro de uma escola, começa com alfabetização. Alfabetizar é uma técnica usada para que a criança aprenda a ler. Ou seja, precisa ser ensinado. Ninguém nasce sabendo. Agora, estando alfabetizada, uma criança pode se tornar autodidata. Ou seja, aprender sozinho. Como o fizeram Albert Einstein, Bill Gates, Santos Dumont, Jimi Hendrix, Walt Disney. Só para citar alguns que não precisaram de seus pais. Nem da escola. Para alfabetizar, é necessário um conhecimento mais apurado do que ensinar física, história, matemática ou qualquer outra matéria. E há que se ter um cuidado maior e uma maior preparação, seja em casa ou na escola. Será que algum dos nossos ministros que estão discutindo homeschooling sabem dizer porque antes de P e de B vem a letra M? E aí, Fulkes, você sabe? Mas não se preocupe. Vocês não vão alfabetizar ninguém. Por favor, não se enveredem por caminhos que não conhecem de verdade. Pois vocês são bons em prender ou soltar criminosos. Principalmente soltar.